Salve a igreja, uma paz do Senhor, amém? E vamos pra ver um dia de alegria mais uma vez Terceiro com dez dimissões aqui em Marcelândia E aonde eu já vi os relatórios desta manhã Aonde minha alma alegrou mais e mais ainda Quer dizer, para a igreja, eu estou ali a trancha Três anos e alguns meses ali Aonde Deus tem nos abençoado a vida aqui no lar Quer dizer, gente, esses cinco minutos Quando eu fui ali para a trancha Não foi diferente igual o pastor Joel, não Ali não tinha nenhum brentes Que estava ainda, estava afastado e outros parados Ali, quando eu cheguei ali A igreja estava coberta de bucha E também só mato Mas Deus fez uma obra maravilhosa naquele lugar Antes que eu entraria, eu pedi o Senhor que falasse comigo De noite o Senhor me deu um sonho E eu cheitava numa roça E começava a roçar E via bastante maribono me pegava E quando aqueles maribono me pegavam Eu corria tomar um banho na água E voltava de novo E ali eu comecei a me espaldar E ali no final Eu deixei tudo pramadinho E tudo bonito ali Toda quem tinha aquela roça Aí eu entendi Eu digo, o Senhor tem água a fazer neste lugar Quando eu cheguei ali Chegou o rapazador da iluminação E disse para mim, ó pastor Aqui não tem ninguém Eu tenho 20 anos que moro aqui Nunca ninguém aceitou Jesus Eu disse para ele, olha Porque Deus ainda não mandou o homem seco Ele disse, já passou 10 pastores aqui Todos desprestaram a igreja Eu disse, mas Deus vai abrir E o diabo não vai deixar Para a honra e a glória do nosso Deus Ali na região de fazenda Anhei mais de 100 poucas almas 150 almas Hoje conosco Nós estamos em 52 treinos Entre criança e jovem Doze diálogos Quatro operadores Fazendo a obra de Deus Para a honra e a glória do nosso Deus Deus tem honrado E também tem feito Também uma casa pastoral Com a ajuda dos irmãos E hoje um valor de 60 mil reais Alguém chegou para mim e disse, olha Ele vai morar nessa casa aluna Eu disse, é o maior do que o luna E eu sei o que é o meu aluno Aleluia E a igreja vai repassar este ano Mas como o pastor pediu para nós Fazer só de todo o refeitório Se Deus permitir Nós vamos fazer aquela igreja Em nome de Jesus Mas tem uma coisa, irmão Nada faz se tomar a minha comunhão de Deus Se o pastor chegar hoje Vão de Deus Você quer sair daqui hoje A chave está na mão Tudo é para a honra E a glória do nosso Deus Aleluia Amém Eita Deus Glória a Deus Cinco minutos, hein De falar um metro e trinta Meus irmãos Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Amém